Chegou A mangueira chegou Bora, chegou! Chegou A mangueira chegou Ela aí chegando Ela me enxergou A mangueira deu cenário É uma beleza Que a natureza Criou Eu morro com seus barracões de circo Por amanhã Se me esplendou Eu morro Desconhece Eu morro com seus barracões de circo Por amanhã A mangueira chegou 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 A mangueira chegou Oh 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 A mangueira chegou Oh Oh A mangueira chegou A mangueira chegou Que era teu passado que foi Está gravado na história Que era Que era Que era Que era Que era Eu ia Para ser a tua bandeira Para mostrar essa gente Que chega lá em banheira E nasceu na alma, na beleza, na natureza criou Quando louvou seus de barra cor de cima, qual a manhã se esquentou Todo mundo se conhece ao longe, pelo som do teu tambor e o poupado do teu tambor Chegou, a mangueira chegou Chegou, a mangueira chegou Chegou, a mangueira chegou Chegou, a mangueira chegou